Passagens de ônibus para fora do estado e do país estão mais caras. Reajuste foi de 7%. Mercado Público de Porto Alegre completa 144 anos. Equipamento sonoro vai facilitar deficientes visuais a utilizarem ônibus em Porto Alegre. Boa tarde. Passagens interestaduais e internacionais de ônibus estão mais caras. Uma elevação de preços pouco inferior a 7%. Nos guichês da rodoviária em Porto Alegre, as passagens para fora do estado ou do país foram reajustadas à meia-noite. Para Florianópolis e Santa Catarina, por exemplo, os 6,98% de aumento representam R$ 2,56 a mais. Para São Paulo Capital já são mais R$ 12,04. E aumentos não costumam ser muito simpáticos para quem paga a conta. Não é muito legal ter que pagar aumentos toda hora, né? E não é só passagem, é tudo. Então a gente fica na expectativa que as coisas parem um pouco de subir, porque os rendimentos não sobem. O reajuste não atinge os trechos mesmo longos que ficam dentro do estado e tem as tarifas reguladas pelo Dair. Já as linhas entre estados e países, que ficam no limite de distância de 75 quilômetros de distância da origem, no chamado transporte semi-urbano, ainda não foram reajustadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Economia mesmo fez quem viaja hoje, mas comprou a passagem antecipada. Vantagem? Mesmo sem saber. Minha mãe já antecipou, nem sabia que ia aumentar a passagem. Já nem sabia que ia aumentar hoje, mas... A diferença é se aumentar, você tem que pagar mesmo, tem que voltar, tem que passear, né? A diferença é se é R$ 1,00 ou R$ 2,00, ou R$ 3,00, ou R$ 4,00, ou R$ 5,00, mas a economia é sempre boa, né? As obras nos corredores de ônibus do sistema BRT, nas avenidas Protásio Alves e Bento Gonçalves, em Porto Alegre, devem ser retomadas no dia 10. Segundo a Prefeitura, o prazo é considerado necessário para a remobilização de equipamentos e mão de obra. A decisão de voltar aos trabalhos foi tomada após conselheiros do Tribunal de Contas do Estado assinarem despacho, que levou o Executivo da Capital a concluir pela viabilidade das empresas responsáveis pelo serviço voltarem a receber pagamentos. O governo do Estado vai intermediar hoje à tarde uma reunião com os indígenas que estão em Porto Alegre reivindicando a demarcação e devolução de terras, hoje ocupados por agricultores no interior do Estado. A cada dia, o conflito entre as partes fica mais acirrado. Na tarde de ontem, os indígenas e apoiadores fizeram uma caminhada até o Palácio Piratini. Segundo os líderes do movimento, o prazo máximo para uma resposta do governo federal sobre a demarcação de áreas e saída dos colonos das terras reivindicadas se esgotou ontem sem resposta oficial. Se o governo não tomasse as mínimas providências que tem que tomar, nós vamos fortalecer nosso movimento e nós mesmos vamos fazer as demarcações das nossas terras. Uma carta com as reivindicações foi entregue ao porta-voz do governo estadual. Hoje, às duas da tarde, ocorre uma reunião no Ministério Público Federal entre uma comissão indígena e o governo estadual. A solução depende de decisão do Ministério da Justiça. O governo do Estado vai intermediar as negociações. 60 áreas indígenas estão demarcadas, mas o conflito permanece porque a FUNAI está reivindicando outras áreas. O problema principal ocorre quando a FUNAI começa a reivindicar áreas que nunca haviam sido demarcadas antes como áreas indígenas. Ao longo da história, jamais isto foi reivindicado. E agora começa a FUNAI reivindicar áreas que não estavam demarcadas como áreas indígenas. E o ministro já declarou duas delas, uma em Mato Preto, em Getúlio Vargas, outra em Passo Grande da Forquilha, em Sananduva, que ocupou área que jamais tinha sido demarcada como área indígena. Mas no direito ancestral, obviamente que passa a ser uma área de direito dos indígenas. Bom, aí que reside o grande dilema e a falta de solução. O governo do Estado doa 11.500 toneladas de arroz para refugiados palestinos no Oriente Médio. A cooperação havia sido firmada durante a visita ao Oriente Médio feita pelo governador em abril. Tarso Genro recebeu o comissário-geral da Agência das Nações Unidas que presta assistência aos refugiados palestinos. Filipe o Grande agradeceu a doação do arroz gaúcho. 5.000 toneladas devem chegar já na próxima semana ao campo de refugiados de Shuafat. As outras 6.500 devem ser enviadas no início do ano que vem. Grande articula uma campanha de arrecadação de fundos aos refugiados e recebeu o apoio do governo. A nossa política internacional não é uma política apenas norteada por interesses econômicos, mas também é uma política norteada pela promoção dos direitos humanos, pelo apoio às comunidades que mais necessitam. O dever nosso como nação e como sociedade gaúcha de ter essa ação de solidariedade que vai além das nossas fronteiras. Um encontro no Palácio Peratini que acontece neste momento reúne o governador Tarso Genro e representantes do PSOL. Eles debatem a ação da Polícia Civil na Casa de Integrantes do Movimento Bloco de Lutas, que são filiados a partidos políticos. Ontem o partido deu uma entrevista coletiva condenando a ação. Veja depois do intervalo. Tecnologia vai ajudar deficientes visuais a se locomoverem de ônibus. A utilização de animais para fins científicos e didáticos deve seguir novas regras. A diretriz foi publicada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Esta é a primeira norma no país que trata com detalhes dos cuidados que devem ser seguidos por pesquisadores e instituições para assegurar a ética e o bem-estar com os animais em pesquisas. Garantir que o uso de animais no ensino e nas pesquisas seja devidamente justificado para esses fins. Esta é uma das responsabilidades apontadas pela nova norma, que leva em consideração os benefícios científicos ou educacionais e os potenciais efeitos sobre o bem-estar dos animais. Esse pesquisador vai precisar encaminhar o seu protocolo a uma comissão de ética que vai ajudá-lo como parceiro exatamente nesse direcionamento do uso ético de animais na sua investigação. Que o status do animal está mudando na sociedade. A sociedade está muito sensibilizada e não aceita mais uma utilização fútil do animal. Por isso que realmente essas diretrizes vêm ajudar o pesquisador, professor e a própria instituição. O texto também destaca a promoção, o desenvolvimento e o uso de técnicas que substituam o uso de animais em atividades científicas ou didáticas. A Faculdade de Medicina Veterinária da URGS é pioneira no uso de manequins que simulam as cobaias. A tecnologia garante a redução do número de bichos utilizados, além de melhorar as técnicas que atenuam o impacto negativo sobre os animais. Você deixar de tratar diretamente com animais vivos durante todo o curso, isso é prejudicial. O que nós temos feito hoje na nossa faculdade é permitir que o aluno acesse, quer dizer, ele possa trabalhar juntamente com os animais vivos, depois de um longo treinamento ou com cadáveres ou com manequins, que eu tenho feito esses que eu mostrei para vocês. Então tudo isso tem feito com que o aluno tenha se preparado muito mais, tenha se qualificado muito mais antes de vir trabalhar com os animais vivos. Um equipamento sonoro que vai facilitar o embarque de deficientes visuais no transporte coletivo de Porto Alegre. O sistema está sendo testado em uma linha de ônibus da capital. Um transmissor de áudio deve auxiliar pessoas com deficiência visual a pegar ônibus na capital. O sistema já está em fase de testes na linha auxiliadora. Um projeto de inclusão e nós visamos com essa modalidade aqui para Porto Alegre dar uma autonomia para as pessoas com baixa visão e os cegos no sentido de poderem utilizar o transporte público com maior segurança e maior autonomia. O sistema é composto de dois equipamentos. Um deles é um receptor de radiofrequência que é instalado dentro de cada um dos ônibus. Esse receptor de radiofrequência está acoplado a um alto-falante. Isso fica lá instalado junto da porta de embarque do coletivo. O outro equipamento do sistema é esse pequeno transmissor de radiofrequência que apresenta menus falados. E através dessa tecla ele pode acessar as opções de chamar um ônibus, de programar na memória uma nova linha que ele utilize com frequência, remover uma linha que ele não utilize mais. E dessa forma ele consegue, ao chegar no ponto, escolher qual é a linha que ele quer pegar naquele momento e acionar a transmissão do sinal de rádio. Ao todo, cerca de 5.500 pessoas poderão ser beneficiadas em Porto Alegre. Ainda não há prazo para a instalação do sistema em todas as linhas. O nosso sonho é verificar se até a Copa do Mundo nós já tenhamos algumas linhas sendo operadas com esse sistema. Linha 510. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul iniciou a quinta etapa do mutirão carcerário 2013. Até o dia 31 serão revisados processos de execução criminal de mais de 4 mil detentos de 48 comarcas do interior. O objetivo é identificar os presos que tenham o direito a receber os benefícios previstos na lei de execução penal, entre eles a progressão do regime de cumprimento da punição e a liberdade. O mais famoso sorvete, as melhores frutas, restaurantes premiados, artigos raros. O mercado público de Porto Alegre faz hoje 144 anos tentando se recuperar no incêndio de julho. Inaugurado em 1869, o mercado já surgiu como central de abastecimento da cidade. Porto Alegre crescia e com ela as necessidades da população. O prédio e seus comerciantes já superaram vários imprevistos. Resistiram à enchente de 1941 e a quatro incêndios. O último, no início de julho, atingiu o segundo andar. Tombado pelo patrimônio histórico e cultural do município, aguarda a liberação da prefeitura para retomar pleno funcionamento. E cerca de três meses depois do incêndio, oito restaurantes permanecem fechados no andar superior. A recuperação da área deve levar alguns meses. Os comerciantes afetados pelo incêndio entregaram ao prefeito em exercícios de Bastião Melo um projeto para a instalação provisória das bancas que estão desativadas. A proposta sugere colocar sete estabelecimentos no andar térreo do prédio em uma área comum, com mesas no quadrante 4. A Secretaria Municipal de Obras está estudando a proposta. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE. Segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, meio-dia e trinta. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho